Aê! 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 Foi o Zeca! Foi o Zeca! É! É no buraco mesmo! Aê! Joga no buraco mesmo! Vai no buraco mesmo! Aê! Aê! É o pneu! Vai no buraco! Aê! 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 Opa, joga aqui, senhor Eu não viro o dedo aqui, não Tá Tá no porta-mala Opa É a mais fosca Aí deu Tá faltando tração aqui, ó É o pneu Não, tá faltando tração Por causa do pneu aqui, ó É aqui que ele tá patinando Tá faltando tração O carro tem a importação Oi gente, esse caúcho O que acabou caúcho? Tchau Que louco Tchau 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 Tchau